Somos os Rangers. Percorremos os lugares mais sombrios, onde ninguém ousa ingressar. Nós guardamos a ponte, não deixamos ninguém passar. Nós nunca fugimos ao combate. Nós vivemos para o mundo. Nós morremos pelo mundo. Essa é a nossa lenda. Babylon 5, a lenda dos Rangers. Você não pode ter Deus. Não pode derrotá-los. Sábado, três e meia da tarde, no Cinema em Casa. Tchau.